Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Graciane Barbosa sofre sede durante evento rapaz posou para tirar uma foto ao lado dela e, desrespeitosamente, colocou a mão sobre o bumbum dela. Não passarão. Graciane Barbosa participou de um evento de produtos fitness na última semana e passou por um péssimo momento. Enquanto estava fazendo umas fotos com um rapaz, a atleta teve de tirar a mão dele que estava repousada sobre seu bumbum. Nas imagens que foram parar na internet e podem ser vistas no YouTube, depois de passar a mão no bumbum dela, o rapaz ainda deu um beijo próximo à boca de Gracie, o que a deixou bem irritada com ele. A Marie Claire entrou em contato com a assessoria de imprensa da atleta para falar sobre o assédio, mas não tivemos retorno até o momento. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.